Parmeira com emoção 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 O cruzamento do Garcia, aos 43 do segundo tempo, o Garcia vai na linha de fundo, o cruzamento é preciso. Este escapão legal, invadiu o cruzamento, o Flaco Lopes! Gol! É o Flaco Lopes, é do Palmeiras! Olha quem está no comando, é o Flaco Lopes, macetando! Lançamento com corta-luz, mais 18. Para a perna esquerda, levantamento, toque de cabeça! Gol! Lopes, é do Palmeiras! Na jogada do Estevão, cortou para a perna esquerda! Piqueires vem na perna esquerda, tem levantamento, toque de cabeça! Gol! Flaco Lopes, é o segundo do Verdão! Ele está impossível! Rafael, bola é na ponta, Rocha, cai o Paulista, Piqueires, gol! Do Palmeiras! Representantes, inclusive a própria Leila, que vai chefiar a delegação da CBF. Jogos contra a Inglaterra e Espanha. Olha o lançamento para o Piqueires. Cruzamento do Piqueires, olha o toque do Flaco Lopes! Flaco Lopes, é do Palmeiras! Ele crava! Não tem jeito, ele crava mesmo! O artilheiro do Paulistão põe para o furo da rede, bem colocado! De cabeça, coloca no contrapé e vai para o abraço! O Palmeiras faz a festa, assistência do Piqueires! Flaco Lopes, aos dois minutos do primeiro tempo! O artilheiro do Paulistão não perdoa! É o oitavo gol do argentino na temporada! A temporada dele pelo Palmeiras! De cabeça! Pelo menos tente encaixar mais contra-ataques, e até aqui a ponte não está conseguindo. Que passe do Henrique Flaco Lopes, perna direita, golaço! Que golaço! Gol! Flaco Lopes! É golaço do Palmeiras! Ele está iluminado! A dupla que faz a torcida que canta e vibra sorrir! Que tapa do Henrique! Ele ajeita de perna esquerda! Quem falou que a direita não é a perna dominante? Tanto faz! Flaco Lopes! Uma paulada de perna direita! O artilheiro do Paulistão crava mais uma! Se tivesse no freio, estava bom para a ponte! Vem o Mike! Com o Henrique! Grande tabela! Mike está na cara! Cruzamento! Flaco Lopes! Gol! Flaco Lopes! Do Palmeiras! Tem os no jogo. 1,75. Vem cruzamento na área para o Flaco Lopes. Ele tocou para o meio. Henrique ajeitou! Henrique! Gol! Do Palmeiras! Ele é diferente! O menino nasceu para brilhar! Para fazer gols importantes! Na semifinal! Ele tira o time do sufoco! Mostra uma calma incomum para quem só tem 17 anos de idade! Do que carreira você está trilhando, garoto! Veiga puxou para o pé direito, levantou! Flaco! Flaco Lopes! Ele parte! O Barrios dando condição para ele! Gabriel Menino, Vanderlan, entrou na área, jogou para o meio, toque para o gol! Gol! Gol escancarado, aberto! Ele manda para o gol! O Palmeiras amplia! 4 para o Palmeiras, 0 para o Atlético! Flaco Lopes! Veiga! Mais um levantamento para o Lopes! Do trás, por dentro! Boa bola lá na ponta direita! Ele buscou o Mike, invadiu a grande área, bateu cruzada, a bola desviou, toque Flaco! Gol! Gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! Virar tudo aqui para a área, olha o toque para o Flaco, dominou, vem o goleiro! Gol! Um a um, terminou empatado o jogo no Mineirão, saída errada do William, Flaco Lopes para receber do Zé Rafael, deu uma puxada, ajeitou no pé esquerdo, bateu o rasteiro! Gol! Flaco Lopes! É do Palmeiras! Tenta chegar no fundo, faz o break, limpa bem, rolou para o Gomes, bateu prensado, ela está viva, a finalização do Zé Rafael, sobrou para o Estêma, no toque do Flaco! Limou o Maniz, nós vamos rever o lance. Rony, meteu o levantamento, bola alta para o Flaco! Flaco! Levante para o Flaco Lopes! Opa! Olha o Flaco Lopes, recebeu o presentão, pé direito! Gol! Lopes! É o nome da emoção! Uma bola passada pelo Raião! Que presente do Mascaíno Raião! елен 3S funding,illeurs métrotórios! Es do marcha! Estou em volta de Hayaão! Um ano impressionante! chegan fare! Chega, chupe! Chega, thankfully! Chega! Chega! Obrigado.